Olha isso aí! Vamos lá! Vamos lá! Entra com aquele direto, Vitor! Direto e jogando a cabeça pro lado! Tira pra lateral! Entra! Não hesita! Vai! Vamos lá! Isso! Passe, passe! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tá trabalhando, Vitor! Ele tá perto da gládia! Dá uma pressãozinha nele aí, ó! Vamos lá! Pressão, Vitor! Vamos lá! Confia, Vitor! Isso! Firme! Entra direto! Entra direto! De lado, direto! Direto! Vai, Vitor! Vai, Vitor! Vai, Vitor! Vai, Vitor! Vamos lá, Vitor! 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 Pressão, Vitor! Vai, Vitor! Vai, Vitor! Vai, Vitor! Vai, Vitor! Vitor! Vamos lá, Vitor! Acredita! Vamos lá! Briga, Vitor! Isso! Vamos lá! Vamos, Vitor! Lateral, Vitor! Saindo para um lado! Não esquece! Solta um chute! Um soco e o chute vai entrar! Acabou o soco e ficou o chute! Isso, garoto! Vai para frente, Vitor! Veste direto! Vai para frente, Vitor! Vai para frente, Vitor! É só o direto, Vitor! Solta! Retira o ombro!